Pessoal, esse carinho que é o Cudi, 6 anos, ah Luiz, mas ele é grande, eu moro em apartamento, meu, você não sabe o que é esse cara aqui, se você levar um coelhinho, vai te dar mais trabalho do que esse no apartamento, ele é muito calminho, quietinho, é só amor, eu tô falando pra você, eu moro em um apartamento pequenininho, chato, ele é tudo de bom, Pudi, fica, ai, ai, meu, 6 anos, sabe aquele carinha super tranquilo, é ele, vem conhecer, eu tenho certeza, a hora que você chegar aqui, ficar com ele, você vai ver que é o cachorro certo pra apartamento, pra kitnet, pra mansão, pra onde for, abra o seu coração, cabelo no seu coração, cabe em qualquer lugar, tá bom, vem conhecer ele, 6 anos, tem uma vida grande ainda pra adotar, é um ato de amor, carinho e respeito, até as 5 horas que eu aqui, tá cheio de carinha, esperando você, corre pra cá.